Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói com grado rei do monte E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no chão da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em seu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, glória e grata, salve, salve Brasil no sonho intenso, raio livre De amor e de esperança, terra desce Sem teu formoso céu e sonho livre A imagem do cruzeiro resplodece Gigante pela própria natureza As velhas, forte, pátria do colôsso E o tempo do espelho é sacra, Deus, a terra rodo Vem de outras vilas no Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol, as mães gentil Pátria amada, Brasil E o tempo do espelho é sacra, Deus, o tempo do espelho é sacra, Deus, a terra rodo E a terra rodo Na verdade, eternamente imenso e esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Amém. Amém. Novamente, de pé solicito a vereadora Miriam Garcia que faça a leitura do texto bíblico. Obrigada, senhor presidente. Com certeza é uma honra ler a palavra do senhor. Não do senhor presidente, mas do senhor Jesus. Suou mal. Em vossas mãos, senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e a minha fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, senhor, entrego o meu espírito. Porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim, é ao senhor em que me confio. Vosso amor me fez saltar de alegria. Mostrais serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face, os defendês, bem longe das intrigas dos mortais. Salmo de número 30. Palavra do senhor. No pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça leitura da síntese da ata anterior, bem como das leituras de correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões e requerimentos que serão encaminhados para avaliação na diretoria legislativa. Síntese da ata da 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de março de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisejo Zé Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Gleyman Archins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projetos de lei e correspondências encaminhadas às comissões e de requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Miguel Marrula e Vespasiano Gomes. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Eli Rosa, Gleyman Martins, Sargento Pereira Júnior, Luiz Lacerda, Pastor Vilma Silvestre, Hamilton Filho, Professora Geli e o Ederson Lopes. Na ordem do dia, houve votação de projetos e de moções de aplauso. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 13 de abril, às 9 horas e 30 minutos. Leitura de correspondência, de requerimentos. Ajuda aí, segredo. Vereador Paulo de Lima requer iluminação no bairro Jardim Guanabara. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita serviço de asfalto em toda a extensão da rua Camel Carneiro, bairro Monte Sinai. Vereador G.R. Cablereiro requer estudos para avaliar os danos causados no imóvel da rua 57, bairro Recanto do Sol. Vereador Paulo de Lima solicita cascalhamento de tapa-buraco na rua Maria dos Santos Alves, residencial Morumbi. Vereador Sargento Pereira Júnior solicita tapa-buraco na rua Vitor Braga, parque residencial Ander. Vereador José Borges solicita serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Conde Afonso Celso, bairro Dom Pedro II. Vereador Sargento Alberto solicita instalação de placa de sinalização proibido de estacionar em frente à empresa Belfar. Setor Daia. Vereador Hamilton Filho solicita serviço de tapa-buraco na rua Tabajara, Jardim Alexandrina. Vereador, são esses aqueles meses de hoje, senhor presidente. Ah, tem mais aqui uma moção. Moção de aplauso do vereador Sargento Alberto a ser encaminhada a ADA, Associação dos Deficientes de Anápolis, pela valorização, contribuição e trabalho realizado com os deficientes que praticam basquetebol. Realizando também trabalho voltado para o social, cestas básicas, frotas geriátricas e medicamentos em nosso município. A moção já está devidamente assinada por diversos outros vereadores, senhor presidente. Tevoro a palavra. Obrigado, vereador. Será discutida, comentada e votada na ordem do dia. Agora, na sequência do pequeno expediente, solicitando para o uso da palavra. Convocamos o vereador Vespa. Conforme prevê-lo. Ao vivo na Câmara Municipal, onde teve início agora há pouco, mais uma sessão ordinária. A sexta sessão deste mês de abril, a sessão de número 541, como hoje é o dia do hino nacional brasileiro, o presidente, o vereador Lisier José Borges, iniciou a sessão com os vereadores cantando o hino nacional. Neste momento, após a leitura de requerimentos e projetos, a palavra está com o vereador Vilmar Silvestre, que vai discursar na tribuna. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, populares que nos acompanham, imprensa. Senhor presidente, com alegria no nosso coração, nós, como nós usamos a tribuna ontem, falamos, nós estamos vivendo em todo o Brasil um momento muito assustador com relação a H1N1. E nós temos no nosso município um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Saúde muito importante contra não só a H1N1, mas todo tipo de imunização. E nós tivemos, então, a iniciativa de convidar a nossa coordenadora do município de imunização, que é a nossa amiga Marli Malta. E ela, então, aceitou o nosso convite, senhor presidente. E ela vai estar falando a esta casa e a toda a população, os procedimentos, os locais, os horários. Nós falamos ontem, mas eu penso que é interessante, novamente, ela repetir aqui, nesta primeira campanha, nesta primeira etapa, quais são os alvos, as pessoas que vão ser atendidas primeiro. Então, com alegria, eu já agradeço a Marli por ter aceitado o nosso convite. Marli, muito obrigado. Com certeza, esta casa, a Câmara Municipal, e através de você, estará prestando um grande serviço à nossa população. Informando todos os procedimentos, todo o decorrer desta campanha contra a H1N1. Devo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, nesse momento, gostaria de contar com a presença aqui, na nossa tribuna, da senhora Marli Malta, que vai nos falar sobre os objetivos desse projeto, desse plano de vacinação contra a H1N1. Por gentileza. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, senhor presidente. Obrigada ao pastor e ao Márcio Vestre. E é com prazer que eu falo aqui com vocês. Então, gente, como diz o pastor, nós estamos vivendo aí um momento meio crítico da H1N1. Esse ano, nós já completamos a 18ª campanha de vacinação contra a influenza. Então, nós já trabalhamos aí, estamos há 18 anos fazendo essa vacinação. Começou primeiro com os idosos, e aí, a cada ano, foi ampliando para mais outras populações. Em 2009, vocês, os senhores devem se lembrar, nós tivemos uma pandemia mundial da H1N1, inclusive no nosso município, onde nós perdemos várias pessoas no nosso município também, em todo o Brasil e no mundo também. Em 2010, teve a vacina do H1N1, e onde foi vacinado grande população, grande maioria das pessoas foram vacinadas contra o H1N1. Começamos por grupos, e aí foi atendendo a toda a população. Então, de 2010 até agora, o H1N1 esteve bastante controlado, até esse momento. E esse ano, ela volta novamente com grande força. Para os senhores saberem, o ano passado, em todo o Brasil, nós tivemos, acho que, 38 casos de H1N1. E este ano, nós, aliás, nós tivemos 38 mortes por H1N1. Esse ano, nós já tivemos 444 casos, até agora, em março, com 71 mortes. Esse dado, eu tenho até o dia 26 de março. Acredito que já tenha subido um pouquinho. Então, realmente, é preocupante. A população está um pouco alarmada, mas a gente tenta também não alarmar tanto também. Mas é só um dado para vocês ficarem sabendo. O H1N1 realmente é uma doença grave, mas, geralmente, algumas pessoas, o próprio organismo consegue combater. Então, o que é que a principal causa que a gente tem como prevenir, nesse momento, é realmente a questão de alimentação. o organismo está bem preparado, a sua imunidade boa, que consegue combater também. Uma segunda questão é a questão higiênica mesmo. Então, uma das principais causas de transmissão é nossas mãos, que a gente pode estar fazendo com a lavagem das mãos, principalmente na hora de estar fazendo as suas refeições, ao tossir, ao espirrar, porque mesmo uma pessoa, às vezes, considerada saudável, às vezes, ela pode estar, tem que ter entrado em contato com o vírus, e aí, no momento que ela dá um espirro, e aí ela pega na mão da outra pessoa, pode estar transmitindo. E aí a pessoa leva no olho, leva no nariz, come alguma coisa, sem antes de lavar as mãos, e pode estar se contaminando. Então, é importante essas medidas de prevenção. E a outra medida, que é a principal, é a vacinação. Infelizmente, nem é o governo, mas os laboratórios, não têm condições de fabricar a vacina para toda a população. O que seria interessante. Então, todas as pessoas, acima de seis meses, podem tomar a vacina. Mas, infelizmente, os laboratórios não têm condições. A gente está vivendo um momento realmente crítico, onde está faltando as vacinas, até na rede particular. Eu conversava com o doutor Marcelo, e ele me dizendo que está tendo dificuldade em estar comprando essas vacinas. Mas, assim, o governo, ele mantém-se firme, então, vai estar garantido para os grupos que são de maior risco. Então, o que são esses grupos de maior risco? Geralmente, são as extremidades, então, são os mais jovens, então, as crianças menores de cinco anos, então, seis meses a menor de cinco anos, ela não está ainda com o seu sistema imunológico formado. Então, se ela pegar essa gripe, ela tem um maior risco de adoecer e de ter um agravamento maior, inclusive, de levar a óbito. A outra extremidade são os idosos. Então, acima de 60 anos também, o seu sistema imunológico já não funciona bem, também, geralmente, ele tem uma outra doença associada, e que, se ela adquirir a gripe, também pode ser grave. Nós temos outro grupo também de graves, que são as gestantes. Eu acho que pela mudança hormonal, não se sabe muito bem o porquê, mas, geralmente, a influência é bastante grave na gestante e nas puérperas também, que são as mulheres no período de pós-parto, naquele período de 45 dias. Então, elas são elegíveis também para as vacinas. Nós temos também o grupo, que são os trabalhadores da saúde. Então, por quê? Porque são eles que recebem todas as pessoas doentes. Então, por dois motivos que é feita a vacina nos trabalhadores de saúde. Primeiro, para ele não adoecer e vir a ter a falta dele no serviço, que pode prejudicar o serviço. E também, para que ele também não transmita para aquelas pessoas que estão ali internadas, que estão debilitadas também. Então, a gente até tenta fazer nos profissionais de saúde, primeiro, devido a essa questão também. Nós temos também um outro grupo, que são os grupos dos doentes crônicos. Pessoas são nefropatas, cardiopatas, que têm algum problema respiratório grave. E aí, várias doenças aí, que tem uma listagem delas também, que eles estão nos grupos também. Por quê? Porque também, geralmente, o sistema imunológico deles também são deficitários. E aí, acaba que eles têm um maior risco de adquirir essa doença. Adquirindo essa doença, tem um maior risco de ser mais grave e de levar ao óbito também. E o outro grupo também, que é para... O Ministério também coloca também, são os presidiários. A gente chama de privados de liberdade. Nesse caso, ele coloca o seguinte. Esse público é disponibilizado para eles, porque, geralmente, é um aglomerado. Então, eles vivem fechados. tendo uma pessoa gripada, o risco de disseminação é muito grande. Então, é disponibilizado também para esse grupo. A senhora quer fazer uma pergunta? Doutora, eu gostaria. Quando a senhora falou em números, registros, a senhora falou em 441 registros? 441 registros. Confere? 440 pessoas. 441 registros e 77 mortes. 77 mortes. Então, foi o que a senhora me falou. E o que se atribui para uma mortandade tão grande? Porque nós estamos a quase 20% do total das pessoas infectadas ocasionando a morte. O que a senhora acha que pode atribuir a isso? Esse fator de morte? Não se sabe direito por que algumas pessoas evoluem bem para a doença, respondem bem à medicação e outras não. A grande maioria dos médicos acha que é o sistema imunológico, mesmo a pessoa que não responde bem àquela medicação, não responde bem ao tratamento. E aí evolui para uma gravidade maior e algumas realmente evoluem para óbito. A senhora não seria, por exemplo, um reconhecimento tardio da enfermidade? Uma confusão? Porque ela se parece muito com uma gripe forte, se parece com isso, com aquilo, né? Na verdade, camufla, né? Não seria um reconhecimento tardio do vírus H1N1? Pode ser também. Porque o vírus H1N1, ele confunde muito com uma gripe comum. E, às vezes, ele tem uns sintomas, às vezes, menos graves do que uma gripe mesmo, normal. Porque, às vezes, ele vem com febre, acompanhado com febre, dor no corpo, não seria tão intenso. Ele ataca, geralmente, o sistema respiratório, o pulmão também, mas, assim, geralmente, o pulmão, ele não te dá um pulmão como uma pessoa que tem uma pneumonia. E isso confunde, realmente, os médicos, que podem estar confundindo isso. Uma das diferenças aí é, realmente, a pessoa que entra no estágio de uma insuficiência respiratória. Dá muita falta de ar. E, agora, nesse momento de alerta, os médicos estão mais alertos para isso, né? Então, estão mais atentos para isso e estão conseguindo diagnosticar mais rápido. Então, tá. Obrigada, doutora. Eu acho que, na verdade, tudo é o diagnóstico precoce e certeiro, né? Como a senhora mesmo me falou ali, eu questionei a senhora, se está tendo a medicação específica para H1N1, que é o Tamiflu, na rede. Ou seja, distribuído gratuitamente quando a pessoa necessita. A senhora me afirmou que existe a distribuição. Existe. Existe para a distribuição, né? Existe. Em todo caso suspeito, o médico prescreve a medicação. Geralmente, a vigilância epidemiológica, que fica com o controle das medicações e o controle também das doenças graves e notificáveis, eles fazem a notificação e fazem a distribuição do medicamento conforme a prescrição médica. Fechei. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada. Por nada. No nosso município, então, nós temos o Ministério da Saúde, então, ele colocou esses grupos como os grupos prioritários. Então, a gente já está se mobilizando e já iniciando a vacinação para esses grupos. No nosso município, nós temos cerca de 85 mil pessoas a ser vacinadas, todos pertencentes a esses grupos. E nós temos aí 41 salas de vacina no município. Essas salas já estão sendo abastecidas com essas vacinas e já está... que já iniciou já a vacinação para esses grupos. Então, a campanha, ela estava prevista para começar no dia 30, que é o dia D, e vai até o dia 20 de maio. Então, nesse momento agora, de agora até o dia 20 de maio, a gente vai estar vacinando somente esses grupos. O ano passado, nós conseguimos, além desse grupo que nós vacinamos, nós conseguimos doses a mais da influência, da gripe, e conseguimos abranger essa mais população fora dessa área. A gente vacinou os professores, vacinou, inclusive, aqui na Câmara, os funcionários da prefeitura, vários outros grupos policiais também. Então, a gente conseguiu atender um público bastante grande dessa população. E a gente... Nós estamos um pouco otimistas também que, após esse período, do dia 20 de maio, nós vamos conseguir mais doses também da campanha, que a gente possa atender também o resto da população. Mas outros grupos também, que a gente vai estar definindo aí. Aí vai depender do número que a gente receber a mais. Mas, nesse primeiro momento, essas doses que vieram, essas 85 mil, são direcionadas para essa população. Doutora, a senhora tem mais cinco minutos dentro do nosso prazo regimental determinado para essa, destinado para essa finalidade. Eu só gostaria que nós, vereadores, tivéssemos parcimônia nessa questão. Então, nós vamos interromper com os atos cinco minutos restantes. Eu só gostaria de saber o seguinte. Então, quer dizer, nas creches nós teremos vacinação colocada. E eu queria saber também a eficácia dessa vacina. qual o percentual de eficácia da vacina? Ou seja, se a pessoa tomou vacina, ela está definitivamente imune ou não? Não. Nenhuma vacina, ela é totalmente imune. Porque isso está ligado muito com o sistema imunológico de cada pessoa. Então, tem pessoas que respondem aí cerca de 80% a 100%. Mas, assim, no geral, ela varia de 80% a 95%. Então, assim, ela não tem, assim, 100% de proteção. Nenhuma vacina tem 100%, chega a 100% de proteção. Mas é bastante alta. E, assim, a gente pode comprovar isso, que a vacina é eficaz. Quando nós tivemos a pandemia, em 2009, em 2010, nós tivemos a vacinação. E aí, de 2011 até hoje, os números com a HON1, mesmo ele circulando ainda esse tempo todo, foram bem baixos. Esse ano que ele voltou com um pouco de força a mais. Obrigado. Professora Geli, e, posteriormente, Sargento Alberto, e aí nós encerraremos os questionamentos. Obrigada. Doutora, eu queria fazer uma pergunta, a senhora já respondeu posteriormente ao meu pedido, mas, então, eu quero fazer um pedido com relação aos professores. Vários professores têm me ligado e me pedido com relação a por que os professores não estão dentro do grupo de risco pela quantidade de pessoas, que eles ficam em salas fechadas, com um número grande de alunos, por que eles não estão no grupo de risco. E eu expliquei para eles que esse grupo de risco é feito pelo Ministério, mas a senhora disse que conseguiu um número maior de vacinas o ano passado e que foi disponibilizado aos professores. Então, fica o pedido de colocar os professores nesse grupo tão logo que seja possível que possa disponibilizar também aos profissionais da educação, não só aos professores, mas aos profissionais da educação, pelo grande número de alunos que ficam ali dentro das unidades escolares. Obrigada, professor. Está respondido. Sargento Alberto. Eu também me faço, até reivindicando também, acho que eu já encaminhei o ofício a conversar pessoalmente com a vossa pessoa, a Polícia Militar, o policial militar em si que também trabalha diretamente ligado ao atendimento ao cidadão e aí até os agentes carcerários, já que os presídios estão recebendo, são os presidiários que vão ser contemplados, os agentes também devem estar incluídos, creio eu. Mas eu falo aqui em nome da Polícia Militar que nós tivemos há anos anteriores sendo contemplado com essa vacina. Também que a senhora possa nos contemplar também este ano que seja estendida a Polícia Militar aqui no município de Anápolis com essa vacinação dentro dos quartéis que facilitaria bastante o deslocamento desses policiais entrando ou saindo de serviço. Deixo aqui o meu agradecimento já ter recebido o nosso ofício e já deixou a esperança, deixou-nos a esperança a possibilidade de acontecer. Muito obrigado, Teu Mogi. Temos aí pouco mais de um minuto e meio. Questionamento do Luiz Lacerda. Não, presidente, é bem rápido, é um assunto que eu acho que está mais preocupando a população agora, eu queria saber da Maria, mas esse índice de mortalidade que nós estamos tendo agora em relação à explodência, está dentro dos padrões ou é uma coisa assustadora mesmo? Não, não está dentro dos padrões. A gente não contava com isso. Realmente, pegou a gente meio que de surpresa mesmo. Como eu disse no início, o ano passado, nós tivemos 38 mortes só em todo ano. E este ano, nós já estamos aí já com um pouco mais de 71 mortes. Então, realmente, é um pouco assustador. mas a vacina também, ela, assim, quando a gente vacina uma população, ela acaba se protegendo e protegendo também o restante da população também, que a gente chama de população de imunidade de rebanho. Por quê? Se eu tenho metade da população vacinada e ela não vai adoecer, consequentemente, o risco é menor do grupo não vacinado também adquirir a doença. Então, é dessa forma também que o governo trabalha também nessa esperança também de ter essa proteção de rebanho também. Mas sabe o porquê desse índice? É melhor a vacina? Não. Não se sabe ainda o porquê que veio, assim, o Ministério não concluiu ainda o porquê que teve esse índice tão alto dessas pessoas, com tanto número de pessoas com a doença. Doutor Marli, só para fazer uma pergunta aqui, presidente. É rápido. É de interesse mesmo. Eu vi uma reportagem, quando a pessoa vacina, ela passa a ser garantida depois dos 15 dias. Isso, correto. Certo. É, correto. Obrigado, doutor Marli. Muito bom recebê-la aqui. Essas informações tão importantes e acho que também, pela repercussão, pela audiência que essa sessão tem, deve atingir também boa parte da população anapolina. Então, obrigado. E esperamos a senhora em outra oportunidade aqui. Obrigada. Eu me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigada. Novamente, agradecendo a Marli Malta pelos esclarecimentos. Certamente é um assunto que envolve e interessa toda a comunidade anapolina. Na sequência da nossa sessão, voltando ao pequeno expediente, passar a palavra para o vereador Vespa, que inclusive é o coordenador da Frente Parlamentar de Combate a Chikungunha, Dengue e outras viroses aí. Chikungunha, né? Chikungunha, né?